Música Começou na passada quinta-feira uma das mais antigas feiras do país. A feira de São Bartolomeu, em Trancoso, foi instituída em 1273 e é hoje o maior certame do género no Distrito da Guarda e do Nordeste da Beira. Para o presidente da Associação Empresarial do Nordeste da Beira, a feira é um sucesso. Uma sociedade que está, enfim, com uma crise económica, onde o comum dos cidadãos e dos consumidores sentem menos dinheiro no bolso, mas naturalmente, mesmo sabendo disso, as nossas expectativas são as melhores dentro daquilo que é possível num contexto de crise económica que o país vive nos últimos três anos. Este ano, há 210 espaços de exposição e venda nos quais estão cerca de 160 agentes económicos. Mas a organização considera que assumiu um risco ao iniciar a feira alguns dias mais tarde que o habitual. Nós temos aqui a noção clara que a feira tem que começar numa sexta-feira para acabar num domingo. Isto tem a ver com o calendário. Note que este ano nós tínhamos duas hipóteses. Ou começávamos a feira dia 9 e terminávamos a feira dia 18, porque aí é o carmo e a trindade. Ou fazíamos a feira, começar dia 16 ou dia 15, ao final do dia, sendo feriado, para terminar dia 25. Foi essa a segunda opção. O grande problema tem a ver com que estes eventos hoje vivem muito da presença entre nós das comunidades imigrantes. E, de facto, tem-se tido isso em atenção. Mas António Oliveira não está preocupado e dá o exemplo da feira de São Mateus, que começa cada vez mais cedo. Por sua vez, o presidente da Câmara de Trancoso, que inaugurou o Sertã pela última vez naquela função, não tem dúvidas da importância da feira de São Bartolomeu. Hoje, Trancoso tem uma feira bem ordenada, bem apresentada, com um ar moderno, atrativo, que é, sem dúvida, o maior acontecimento comercial e empresarial do Distrito da Guarda. Esta feira é muito importante, de todos os pontos de vista, porque ela permite chamar a Trancoso muita gente. Isso traduz-se num movimento acrescido dos estabelecimentos comerciais, na área da restauração, da hotelaria, do comércio em geral. Acaba por fazer com que as pessoas voltem ao longo do ano mais vezes. Tem também uma importância grande no movimento comercial que os empresários que aqui estão na feira fazem. A feira de São Bartolomeu termina no domingo.